Oi amigas, tudo bem? Gente, que vídeo maravilhoso esse hoje, que recebidão pela Vitória Distribuidora, quero deixar um beijão para o pessoal da Vitória Distribuidora, sempre maravilhosos comigo. Se você quer saber o que tem nessas duas caixas, deixa o like cheiroso, maravilhoso do nosso amor e se inscreve no canal, porque a caixa estão aqui, né? Os produtos dentro, quer dizer que vão vir resenhas por aí, então se inscreve, fica por aqui, minha vida, e bora abrir isso daqui logo, senão o vídeo vai ficar enorme. Olha isso aqui, e cara, tá muito pesado. Gente, são duas caixas rechadas de produtos Abelha Rainha. Gente, vamos abrir isso logo, eu vou começar abrindo a menor, peraí, deixa eu ver o caixinho aqui, ó, esse caixinho aqui, ó, tá, veio junto. E cara, eu tô muito ansiosa, porque tá muito pesado. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, que coisa linda isso, Vitória. Gente, que surpresa é essa? Olha isso aqui. Ai, se eu não quero socar isso para o pessoal da Vitória, gente, que coisa maligna. Olá, Sully, tudo bem? Hoje mês, no Recebidinhos, temos uma novidade fantástica, o novo catálogo da Abelha Rainha. Ai, tô ansiosa, calma que eu vou ver. E a Vitória, distribuidora oficial dos produtos Abelha Rainha, quer dar uma super dica no seu canal para quem quer ser uma revendedora de sucesso. E a dica é comparar os dois catálogos. A Vitória ainda terá uma campanha com o catálogo atual, aquele que tem mais de 400 promoções. Por isso, esse é o momento ideal para aproveitar as promoções e investir em produtos com venda garantida para lucrar ainda mais. Saber investir é fundamental para quem quer se tornar uma revendedora e empreendedoras. revendedoras e empreendedoras investem em produtos que vendem muito e que estão em promoção para poder lucrar ainda mais, é verdade. Aproveite, ganhe mais e não se esqueça de que, com a Vitória, a comissão é de 40%, isso para quem é do estado de São Paulo. E para ser revendedora da Vitória, é só solicitar um catálogo gratuitamente pelo telefone, que eu vou deixar aqui embaixo, olha só, esse daqui, ou pelo WhatsApp, que vai ser esse daqui também. E assim o catálogo chegar, já pode começar a revender. O cadastro é feito no primeiro pedido pelo telefone ou pelo site. Não há burocracia nem reuniões. As revendedoras fazem seu horário de trabalho. Muito obrigada, Sully. Obrigada a vocês, maravilhosos. Vou divulgar nossa empresa e oferecer às pessoas uma oportunidade de aumentar a renda e realizar seus sonhos. Se eu não achei a coisa mais linda isso daqui, eu não sei o que é. Vitória, eu que agradeço. Vocês são maravilhosos sempre e toda a vida. Eu tinha que ler isso daqui, eu tinha que mostrar isso daqui. Obrigada, vocês são divinamente maravilhosos. Óbvio que eu vou guardar aqui com muito carinho. Vamos para as coisas então. O novo catálogo, olha que tudo. Já quero essa linha de vitamina. Gente, tem esfoliante, protetor solar, fluido facial e o serum. Meu Deus, tudo da linha vitamina C. Quero! Tem muitas promoções boas, vou fazer um vídeo para vocês mostrando tudo o que tem aqui. Olha isso daqui, a pedra úmida para quem machuca a unha. Gente, eu, eu na vida, tem muita promoção. Eu vou fazer um vídeo só dele mostrando para vocês o que tem de bom nessa campanha maravilhosa. Aí nós temos aqui um difusor de ambientes, olha, de baunilha, que é o que eu mais gosto. Eu acho que de todos que eu já usei da beira, esse daqui foi o mais gostosinho de baunilha. Temos aqui uma água micelar, olha só. Limpa, demaquila e purifica. Nova fórmula, fórmula não oleosa, olha, sem enxágue. Aí estava precisando mesmo. Eu uso tanto essas coisas, gente, mas eu uso tanto essas coisas. Um esmalte, olha só o esmalte, aquele azulzinho da coleção nova, né? Esse é o I Love Jerry, olha, azul. Vou fazer bem grandeira a minha unha. Cada unha de uma coisinha, sabe? Igual está no catálogo, vou fazer aquilo lá. Vamos dar esse daqui também, ó, o Bom Médico. Bom Médico, gel para massagem, urnica e unha de gato. Ai, que delícia! Eu amo esse negócio. Shampoo e condicionador da linha Terapia, que também é um dos meus preferidos na marca. Cara, adorei, adorei muito! Eu amo esse daqui, o meu acabou super rápido e olha só, coisa boa! O último nessa caixinha, ó, já acabou. Cutilex, que eu também adoro, que eu também amo. O meu acabou, inclusive. Eu acho que eles viram os meus stories. O meu acabou e olha só que coisa linda. Um Cutilex é um bruxador de cutículas, gente. Ele amolece muito! Eu adoro esse daqui. Ai, eu amei essa caixinha com coisas que eu amo. A Vitória sabe, né? Eles ficam só de olho nos meus stories, só de olho nos meus vídeos. Bom, vou abrir a grandona agora. Olha só quanta coisa que tem aqui. Estou muito feliz e agradecida por trabalhar, por estar acompanhando aí o trabalho da Vitória distribuidora, que sempre foi maravilhoso comigo. Gente, eu encontrei a Vitória, sabe onde, amiga? No Google! Tinha acabado de chegar de Penápolis. Eu comprava a Abelha Rainha lá em Penápolis, né? De uma amiga minha. E aí eu vim embora pra cá. Aí eu falei, meu, eu preciso da Abelha Rainha pra dar continuidade nos vídeos, né? Falei, eu vou ser revendedora pra consumo próprio. E aí eu compro de mim e eu mesmo faço meus vídeos, né? Cara, por muito tempo foi assim, gente. Por anos, na verdade, foi assim. Eu comprava os meus produtos pra eu poder gravar pra vocês. Muita coisa eu comprava. Hoje eu ganho, pois é linda. Mas eu comprava deles, normal, gente. Eu era uma revendedora. Eu comprava deles. E os meus familiares, né, também compravam de mim. Então eu comprava tudo certo. Sabe o que era o mais legal da Vitória, e eles ainda não fazem isso? Que você ganha brindes por indicações. Então você ainda ganha brindes você indicando a Vitória distribuidora. Gente, é muito legal, assim, sabe? Você nunca sai perdendo, né? Fora a comissão, que é muito boa, você ainda ganha brindes. Tem aqueles papelzinhos que vêm junto. Deixa eu ver se tem algum aqui. Acho que por aqui não vai ter. Uns papelzinhos que você pode juntar. Você juntando 12 papelzinhos daquele, você também ganha mais brindes. É muito legal. Bom, vamos lá. Temos aqui mais revistas, ó. Então nós temos três revistas. Três revistas maravilhosas. Novas revistas, nova campanha. Então eu tô doida varrida nela. Temos aqui uma necessaire. Necessaire, abelha rainha. Ai, que linda. Necessaire rosé, cara. Olha que bonita que ela é essa, Necessaire, né? Grande. Olha. Ai, que linda. Deixa eu colocar algumas coisas. Ó, ela é assim dentro, olha. Deixa eu colocar algumas coisas dentro pra gente ver como é que ela fica cheia, né? Peraí. Olha que bonitinha. Ai, que gracinha, gente. Abelha rainha. Ai, eu amei essa necessaire. Achei linda. Mais. Perfume. Ruby Glamour. Lá vamos de perfume. Tem a resenha desse lindo aqui no canal, tá bom? Então vocês correm lá pra assistir porque ele é muito gostoso. Esse própolis. Pasta própolis e talêndula que eu adoro. Uso muito, principalmente no verão. Porque ele conta picadas, né? De insetos, queimadura e coceiras. Esse dia eu vi uma picada de uma abelha. Lembra? Lembra? Que eu postei lá nos stories. E não tinha mais esse produto. Pronto, ó. Agora já tenho. Quando ele for picada de alguma coisa, já faço ele. E é isso. Bronze Charm Blush. Nossa, gente. Eu tenho esse daqui, ó. Tenho esse daqui que é o Rosa Delicado. E agora ganhei o Bronze. Será que dá pra fazer um contorno com ele? Acho que não. Ele é muito clarinho. Ai, vou usar ele no próximo vídeo. E é isso. Perfume Madeira do Oriente Ferme. Não sei se eu já usei ele, mas eu acho que sim. Acho que eu testei esse daqui. Eu adoro. É muito gostosinho. Ai, que coisa linda. Del Parfum Masculino Vegas. Olha, gente. Perfume Masculino. Esse daqui deve ser bom, hein? Olha só. Até o Boy ganhou presente. Esmalte. Esse é o Partiu Pipa, que é um rosinha. Pronto. Vou fazer. Eu vou fazer pra vocês, né? Eu vou tá fazendo uma unha de cada cor. Ó. Vou tá fazendo uma unha de cada cor dessa semana. Vocês vão ver se só. Mais um gel hidratante pós-depilação, que eu estou usando nas minhas clientes. Estou amando. Realmente ele acalma. E usa em mim também, porque eu me depilo, né? Ai, que maravilhoso! Creme de limpeza, sabonete, hidrato 360, que eu adoro esse sabonete. Eu amo esse sabonete, gente. Que coisa maravilhosa. O meu acabou faz tempo. Aqui temos Bom Médico, 12 ervas extra forte, que eu também amo de paixão. Já usei várias vezes. Tônico facial, Acmeo, que eu também amo. O meu também acabou faz muito tempo. Tô terminando de usar aquele rosa mosqueta, gente. Já tá quase no fim. E acabando, eu vou começar a usar de novo esse tônico aqui da Acmeo, que eu amei. Quando eu testei, quando lançou. Lembra que eu comprei? Eu amei. Aí temos outro aqui pra testar, pra usar mais. Spray para os pés. Desodorante spray para os pés e calçados, que não ficamos sem. Esse daqui aqui em casa não ficamos. Eu sempre tô comprando, porque eu adoro. Ele resolve muito. Até a frieira do Pé do Boy tirou. Então eu sou apaixonada nesse produto. Esponja removedora de esmalte, sem acetona, aquela esponjinha, sabe? De tirar esmalte assim. Olha, gente, que chegou. Que coisa boa! Vou testar também. Vou fazer um videozinho lá pro Instagram. Vamos só chover, gente. Óleo relaxante, urnica e camomila. Auxilia no alívio e cansaço corporal. Gente, eu amo esses negócios aqui de massagem. Principalmente à noite, antes de dormir. Cara, isso aqui relaxa, que é uma beleza. Esse daqui é um óleo que eu já usei. Inclusive, eu até dei na época com a tia Edna, que ela tava com uma dor nas pernas dela. Eu dei pra ela usar e melhorou. E agora veio de novo. Eu amo, vou usar, principalmente pra passar aqui assim, ó. Eu preciso sempre desses bons médicos. Sempre tem aqui em casa. Aqui temos uma linha de abacate, olha. A máscara capilar. Nunca usei. Abacate e bambu. E também um shampoo, abacate e bambu, ó. Os dois. Uma linha aí pra gente tá testando. Porque eu nunca usei esse, nunca testei. Tô curiosa. A gente tá tão feliz, cara. Tô tão feliz. Ops, desculpa. Olha! Anticaspa, shampoo, sálvia e comprei. Anticaspa, olha. Esse daqui que vai usar bastante é a Emily. Porque ela faz progressiva. Eu não sei se isso é normal. A gente me fala em busca progressiva. E a cabeça dela ficou com muita casquinha, sabe? Depois que ela começou a fazer progressiva. Não sei exatamente se é caspa, né? Mas ela vai gostar. Ela vai testar esse daqui. Eu também gosto de usar um pão de caça. Porque eu acho que ele deixa a cor do cabeludo muito limpinho, né? Aí temos aqui. Gotas da Juventude. Cero rejuvenescedor facial. Nunca usei, gente. Babai de caracol. Vocês já usaram esse serum? Deixa eu abrir aqui pra gente poder ver. Esse eu nunca usei. Gotas da Juventude. Ai, que embalagem linda. Olha. Que delícia! Nunca usei. Eu vou começar a usar. Estou ansiosíssima nele. Comentem se vocês já usaram. Se vocês gostam. O efeito que deu em vocês. Olha, gente. Tudo. E que embalagem linda de vidro. Tem que tomar cuidado, hein? Porque eu sou desastrada. Sabonetes. Ai, esse também eu não tinha testado. Sabonetes em barra. Não tinha testado esse. Que aqueles redondinhos, sabe? Ainda não tinha testado. Que delícia, gente. Eu amo sabonetes. Estão acabando os meus mesmo. Que eu gosto. Assim, eu compro no mercado também, né? Mas eu gosto desses de catálogo. Dos meus de catálogo. Estavam acabando. E olha. Ai, que delícia, cara. Esse daqui é de leite e mel. Ai, tudo misturado, eu acho. Leite e mel, rosas e jasmim, lavanda e camomila, matadâmia e groselha negra. Acho que vem tudo misturado aqui dentro. Ai, maravilhoso. O meu acabou desse mesmo. Sabonete antisséptico. Bem ensinado. O meu já acabou. Lembra que eu fiz o desenho pra vocês? Acabou. Eu coloquei um outro. E agora ganhamos mais um. Acabou. A gente vai colocando. Por quê? Eu também amo sabonetes pra colocar, pra lavar pincéis. Porque pincel junto com a bactéria que é fogo, né? Então eu também uso pra lavar pincéis. Por isso que eu tava rápido. Já temos um em reserva. Esse é o que, né? Que eu não sei, nunca vi. Água perfumada antibacteriana. Fragrância com ação antibacteriana. É o que eu já vou rifar na casa, gente? Ó, tem que dar um borrifador aqui. Ai, que legal isso. Que legal. Vou abrir aqui pra gente ver. Olha, gente, que legal. Que linda essa embalagem. Olha isso daqui. Que embalagem boa. Deixa eu borrifar aqui pra gente ver como é que é isso. Eu tô com medo. Ai, que cheirosinho. Acho que eles colocaram em casa, não é? Olha. Hum, que cheiro gostoso. Para perfumar e purificar os seus tecidos. Pode ser borrifado nas cortinas, estofados, roupas de cama e banho. Com ação antibacteriana. E, cara, é muito cheiroso isso. Olha que delícia. Ai, eu vou rifar tudo aqui já, ó. Ih, não vou ficar esperando nada, não. Tô borrifando aqui na minha cortina. Ah, é nada. Eu borrifa em tudo. Nossa, que delícia. Acho que eu fiz alguma coisa que tá vazando. Ai, meu Deus. Desfosqueei aqui sem querer. Mas, cara, é uma delícia. Parece um álcool. Ele parece álcool. Ele seca rápido. Adorei. Eu amei demais isso daqui. Já vi que eu vou comprar mais dele. Aqui também, ó, veio o outro. Agora o borrifador, né? Aromatizador de viantes e tecidos de baunilha. Veio o difusor. E também veio o borrifador. Que esse é o meu preferido da vida. Esse daqui, ó, ele é mais fresquinho, sabe? Não é tão doce. Ele é mais fresh. Linha time reverse. Esse daqui é 70. Esse aqui é da minha avó. Olha só, peguei pra minha avó. Bate as rugas. Nutrição profunda. Pronto, bó. E por último, pomba cabelo. Olha, nunca testei. Gente, esse eu nunca testei. Esse daqui de abacate eu também nunca testei. Então tem coisas que tem há muito tempo no catálogo. E eu nunca tinha testado, cara. Vamos testar tudo. Essa semana eu vou testar esse. Vamos testar a semana que vem o de abacate. E vamos testar esses produtos aqui que estão em falta nesse canal. E pronto, minha vida. Prontos os produtos recebidos maravilhosos da Vitória Distribuidora. Muito obrigada, meus amores. Gente, vocês não podem deixar de se cadastrar. Você que quer ser uma revendedora, de se cadastrar. A Vitória Distribuidora, ela atende todo o Brasil, minha amiga. Todo o Brasil. Não é a região, é no Brasil todo mesmo que eles atendem. Então se você é do Recife, Florianópolis, Manaus, sei lá. Só chamar a Vitória Distribuidora que ela te atende. E você começa a ser uma revendedora, abelha, rainha, ganhando muitos brindes. Tá? Que é muito gostoso, minha brinde também, né? E bora sua comissão, minha amiga. Melhor que brinde é dinheiro na conta, né? Melhor que brinde é dinheiro no bolso. Aqui embaixo na descrição estão todos os contatos da Vitória Distribuidora. Links, telefones. É só você entrar em contato com eles. Se você quer ser uma revendedora, abelha, rainha ou uma consumidora. Porque eles também vendem, tá bom? Deixe o like cheiroso do nosso amor. Se você gostou desse vídeo, cheio de coisa, cheio de produtos. Inscreve no canal porque vai vir muita resenha desses produtos aqui. Então se inscreve, fica por aqui. No meu Instagram também, vou postar algumas fotinhas por lá. E pronto. Beijão no coração da minha vida. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Seremos juntos novamente com resenhas. Te espero. Até lá.